E aí, pessoas! Meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um gameplay de Ark Survival Evolved. No episódio de hoje, pessoal, Flávio Grills vai para a última caverna de neve, tá, pessoal? O último desafio antes da ativação do último pilar. E, meu irmão, acho que essa foi a caverna que Flávio Grills mais teve dificuldade, a mais difícil até o momento. Vamos embora para o gameplay. E aí, pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Ark Survival Evolved. Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista o gameplay até o fim, beleza, pessoal? Porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E, claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Se você não estiver inscrito, inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Beleza, pessoal? Então vamos lá. No episódio passado, nós fomos até uma das cavernas de gelo, nós vamos em outra, certo? Porque nós pegamos o artefato do Skylord, né? Nós utilizamos o código para poder pegar porque, por causa de um bug, a gente não conseguiu pegar, né? Então nós vamos retornar a essa atividade da caverna. Essa é a última caverna que nós vamos nesse episódio, tá? Eu já guardei aqui os corações dos gigas que a gente caçou no episódio passado. Tá, pessoal? Mas antes, um esclarecimento, tá, pessoal? Ó, veja só. Quem conhece Ark, certo? Quem conhece Ark bem, sabe que esse jogo, ele é muito demorado, né? Farmar material, requer muito material, domar arquiteturas, encontrar arquiteturas é muito demorado, tá? Então, para poder acelerar a série, para poder acelerar o gameplay, eu fiz alguns artifícios, né? Para poder não ser tão demorado, tá, pessoal? Até porque eu estou jogando sozinho, né? Sem gameplay, então eu não tenho que me ajudar a farmar essas coisas, certo? E eu nem tenho tempo para passar horas gravando esse jogo. Então, o meu servidor local, ele é configurado muito alto. Então, spawn de criatura é 300% a mais. Então, é por isso que as minhas cavernas são entupidas de criaturas. Porque tem três vezes mais criaturas do que um jogo normal, tá? Então, se na ilha só aparece um giga, vai aparecer três, quatro, tá? Então, eu tenho um spawn rate muito alto. Porque eu vou não passar muito tempo procurando um dinossauro, tá? Também a quantidade de material que pega por cada porrada, olha. Tipo, é muito material que pega, tá? Em cada hit desse. Então, eu não posso perder tempo que eu não tenho, tá? Jogando um jogo legítimo, certo? Isso aqui é se você quiser jogar sozinho, entendeu? Se você quiser aprender como fazer. Porque tempo é relativo. Por exemplo, se você demora meia hora para domar um dinossauro e aqui demorar, sei lá, 30 segundos, a única diferença é o tempo, não é o desafio. Você derruba o dinossauro, fica botando comida, fica botando narcótico e pronto. A questão, a diferença é o tempo, tá? E tempo para mim não é desafio, certo? O que eu estou ensinando vocês serve para qualquer uma das situações. Se você estiver jogando em um servidor longo, se você estiver jogando em um servidor curto, não importa. Tá, pessoal? Então, alguns mods e algumas configurações para poder acelerar esse processo é o que eu uso. Como é que eu deixo o jogo mais difícil? Primeiro, aumenta a dificuldade para o máximo, ou seja, a gente pode ter criaturas até nível 200. Perdoe, até nível 300. Eu posso encontrar criaturas até o nível 300. E a força dos dinossauros não tomados são mais fortes. Eles causam mais dano. Então, é assim que eu encontrei a forma de ele conseguir trazer mais dificuldade para o jogo, tá? Sem mais demoras, vamos entregar o game-e-p para Flavio Grills. Vamos embora. E aí, meus queridos sobreviventes. Estamos de volta para mais um episódio de Flavio Grills em Sobrevivendo em uma ilha deserta. Estamos aqui com o poderoso Tonhão. Tá, pessoal? E no episódio de hoje, nós vamos para a última caverna, certo? Vocês me informaram que a próxima caverna é a última, certo? E que nós vamos ter que desbravar esta caverna para poder pegar o último artefato que a gente precisa para poder abrir o último pilar, né? O último beacon, né? Essa última torre misteriosa e descobrir qual é a criatura que nos espera do outro lado. Vamos lá. Essa próxima caverna é uma caverna de gelo também. É recomendada que seja feita solo também, tá? Mas o que é que nós vamos fazer? Por emergência, nós vamos levar duas criaturas. Então, vamos pegar dois módulos de criogenia. Nós vamos pegar terror. Vamos levar terror. E vamos levar calanga, tá? Porque parece que tem umas áreas que talvez seja mais fácil escalar com ela. Vamos levar. E claro, né? Nosso companheiro padrão de cavernas peludo está com a gente também. Para nos proteger justamente do frio, porque essa caverna é fria. Vamos tirar essa daqui. Estamos levando aqui também uma besta e alguns ganchos. Só por emergência, porque tem umas áreas que aparentemente se cair, morre. Mas é isso, pessoal. Então, vamos mostrar para vocês como é que a gente sobrevive em uma caverna. Então, vamos lá. Vamos pegar Jorge. Maravilha. E como nós já sabemos, deve estar aparecendo aí no mapa para vocês, o local até onde a gente vai viajar. Que é o local onde está essa caverna que a gente vai explorar hoje. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Quando eu chegar lá, eu chamo vocês de volta. Pois bem, pessoal. Chegamos aqui na entrada da caverna, tá? Como vocês podem ver, nós estamos aqui exatamente na posição ali no mapa, certo? Na setinha azul. Então, essa é a entrada da caverna. Jorge vai ficar aqui fora, me esperando. E nós vamos entrar nela. Por enquanto, vamos tentar ir solo. Apenas com peluda, tá? Nossa. Ah, ok. A gente ia dizer que estava muito escuro. Então, vamos lá. Nós temos dois caminhos. Vamos por aqui. Tem um Yutirandus em cima da gente. Ok. Tem um lugar bem pequeno aqui. Para passar. Essa caverna, pessoal, ela é muito perigosa. Porque à medida que a gente vai chegando mais fundo, ela vai ficando muito mais fria. Ou seja, tem que se preocupar com a temperatura. Se você não tiver o tec ou um peludo, como eu estou tendo, tá? Vocês podem ter uma roupa guile, né? Uma roupa de penugem com uma sopa aí doidona que nós não estamos entrando na culinária, tá? Vamos pular para o outro lado. Por sorte, nós temos a nossa luva. Então, massa. Essa caverna também, ela é um pouquinho longa. Certo? Acho que aqui é uma área bem larga. É, uma área bem larga aqui. Acho que se eu pular ali do outro lado, eu pego um atalho. Eu acho que eu vou fazer isso. Mas antes, vamos dar uma escaltada na área, né? Temos muito lobo e peixe. O que é aquilo ali? Parece uma criatura, um yeti. É, eu acho que é um yeti, é. Então, vamos na cabeça logo. Mais uma. Irmão, não vai morrer, não? Meu Deus do céu. É abominável um das neves mesmo. Olha o bicho vindo. 132 nível, lobo. Vamos na cabeça. Meu rifle quebrou? Ih, velho. Não. Vou consertar. Se é um rifle sniper, não vai dar certo aqui, não. Bom, tenho já. Como eu estava fazendo aqui, eu estava desgraçando algum desses lobos aqui. Mas que eu já matei ali, é só peixe. Eu acho que a gente consegue pular daquele outro lado e seguir em frente. Vamos tentar. Então... Vamos... Será que eu consigo pular daqui, meu Deus? Bom, acho que sim. Essa água embaixo não for água, né? Perfeito. Vamos com calma. Usando o nosso modo de... 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 Detecção do capacete. Tudo certo aí, peludo? Vamos para o outro lado? Maravilha. Essa roupa tech aqui ajuda bastante. Temos... Algumas coisas grandes aqui. Lobo. Vamos recarregar nossas armas. 100%. O pau vai comer agora aqui, mano. Vamos lá. 3, 2, 1. E... Na cabeça. Ah, eu acho que aquilo é um urso. Na bunda. É um urso. Na cabeça. Chega mais. Cadê ele? Tá vindo. Ele tá ali atrás. Agora ele tá vindo. Agora. Escorpeta. Já era. Bom, por enquanto estamos indo bem. Né? Muito peixe. Ou seja, tentar evitar cair na água. Então vamos seguir em frente por aqui. Que deve ser o caminho a ser feito. Eu espero que seja. Nós temos vários yetes e ursos ali. Ai meu Deus. Alguém disse que eu não deveria ter pego tantos atalhos. Mas ok. Vamos subir ali em cima. Maravilha. Acho que dá pra passar por aqui. Vamos embora. Deixa eu recarregar minha arma. Ok. Armas é carregadas. Ó. A prova de que isso aqui é muito congelado aí. Alguns corpos. E os sobreviventes que não são flagrinhos. Uh. Ah. Fui visto. Fui visto. Fui visto. Bagaceira vai comer agora. Bora. Olha. Bora. Escopeta. Escopeta. Tome. Tome. Tome na cara. Mais outro. Nossa. É um monte de lobo. Droga. Bora. Facada. Facada. Hã? Hã? Eles tão me empurrando velho. Não posso cair não. Se eu cair já era. Irmão. Olha o nível desse bicho. Olha. Boa. Vai dar trabalho essa caverna. Vamos lá. Os ziedos ali. Olha o bichão. Olha o bicho vindo. Ai. Já foi. Ai. O bicho me deu uma bicuda. Vai. Esses bichos aguentam a porrada. Viu? Meu irmão. Tem que ter cuidado. Senão meu inventário vai quebrar. Minhas armaduras. Isso é o que eu tava falando. Sobre ter três vezes mais... Mais... Muitas criaturas. Era disso que eu tava falando. Ai. Já tiro de escopeta. Bom. Aproveitar que os ursos são gordões. Estão enganchados ali. Como é que vai desenganchar agora? Caramba. É muita criatura ali. Muita mesmo. Mas sabe o que eu vou fazer? Vamos trazer... Vamos trazer morte com a gente. Bora. Era exatamente o que eu queria não. Mas vamos tentar. Você... Me segue. Você tá sem comida. Mas tem problema. Nem tem comida aqui. Ok. Terror. Terror tá ajudando bastante. Ele bate muito. Massa. Então bora. Qualquer coisa eu pego ele de novo. Ah. Meu Deus do céu. Tô perdendo muita durabilidade do inventário. Eu vou ter... É assim. Eu não vou morrer com calor. Com frio. Porque eu tenho peludo com a gente. O problema... É que se eu perder minha armadura... Eu vou... É... Ter problema com dano. As criaturas vão me causar mais dano. Acabar o coldar da pokebola. Pra gente trazer... Calanga também. Ok. E a gente tá montado nela. Lembra que a calanga bate muito pouco. Mas... Pelo menos ela vai nos... Nos proteger. Né? Das criaturas. Enquanto o terror... Toca o terror. Bora, terror. Cadê você, terror? Acho que ele foi imobilizado ali. Ele começou a bater agora. Massa. Qualquer coisa também... Eu posso fugir por aqui. Né? Porque aí eu posso vir pela parede. Porque nada me pega aqui na parede. A não ser lobos voadores. Né? Enquanto o terror, véi. Pinta a desgraça ali embaixo. É, realmente foi uma boa ideia ter... Ah, não. Alguém me tirou do bicho. Ah, alguém me tirou da montaria. Tô só me escondido aqui em cima. Eita. Levaram o calanga pra longe agora. Agora lascou tudo. Calanga não morra não. Pelo amor de Deus, véi. Esses zetas são muito fortes, véi. Esses zetas são muito fortes. Terror, terror, terror. Terror, salve a calanga, pelo amor de Deus, véi. Vai. Boa. Ele tá indo lá longe. Tá indo ajudar agora a calanga. Bora tirar aqui de longe. Vem, terror. Vem, terror. Bora. Vem comigo. O que é que eu vou fazer? Me esconder. Bora. Aqui, ó. Maravilha. Posição sniper. Bora, pinta a desgraça aí, véi. Bora. Estão brincando de pega-pega ali. Só pode. Calanga perdeu 20... Quase... Uns 40% da vida. Terror também. Tem que ter cuidado com a vida deles. Eu tô apanhando. Não posso apanhar, não. Aí. Quebrou minha luva. Ah, filho da mãe. Deixa eles brigarem. Deixa eles brigarem. Aí vocês viram aí. Meu inventário tá quase todo quebrado já. Não é o frio que vai me matar. Isso foi uma porrada que eu não perdi toda a minha armadura. Esse é o problema. Então eu preciso ter cuidado com essas criaturas que desmontam. Tem um monte ali, inclusive. Vamos mandar o Terror lá atacar. Vai, Terror. Vai. Porque ele vai fazer as criaturas saírem e atacar ele. Pronto. É isso que eu queria. Porque as criaturas atacando ele, eu posso ajudar agora. Porque o problema são esses bichos aqui que eles saem do chão e desmontam da montaria. Subir a parede. Subir a parede. Vamos escapar. Maravilha, hein. Deixa o Terror desgraçado. Fica aqui, sai. Ok. Pra minha sorte, eu encontrei aqui algumas itens. Ascendantes. Se der uma bota, eu vou guardar. Eu tenho também uma luva que eu usava antes. Melhor que tem mais armadura. E tenho também uma calça. Se não me engano, em algum lugar, eu acho. Não, a calça eu deixei lá. Mas eu posso usar essa aqui pra me proteger. Nem que seja uma besteira. Depois de muito brigar. Ah, não. Ah, não. Ainda... Não tem mais. Bora, que eu tô morrendo. Tá mais esses bichos que fazem a armadilha, velho. Olha, minha vida todinha foi embora, velho. Esses bichos são muito chatos, velho. O que eu vou fazer? Eu vou mandar ele ir até lá longe. Pra atrair esses bichos. Porque se eles me pegarem mais uma vez, eu morro, velho. Minha vida tá muito baixa. Olha, dito e certo. Só que o filho da mãe caiu lá embaixo, velho. Ele não sabe andar num lugar certo, não, hein. O que eu vou fazer? Vamos pegar uma pokebola. Vim aqui devagarzinho, olha. Tentar pegar ele. Boa. Toda vez que eu pego esse filho da mãe daí, ele perde coisa. Perde inventário. A questão é que eu não quero chegar perto ali, porque deve ter criatura ali, mano. Tenho certeza. Pra me atacar. E o artefato tá ali, ó. Perto de uma estátua de um yeti. Grandão do dião. Entendeu? Então a gente já está vendo o artefato. E eu tô, ó. Pelado, mano. Só tô com a bota e com a luva que nem nem até aqui. Pra vocês terem ideia. Do tanto que eu apanhei aqui dentro, velho. Minha vida tá acabando. Mas pelo menos a gente tem peluda pra aquecer a gente. Peludo no caso, né. Olha lá. Devagarzinho. Bom. Vamos lá. Devagarzinho tá mandando ele lá longe. Não! Filho da mãe! Ah, bicho. Ah, velho. Cansei. Deixei ele ali embaixo. Depois eu pego ele. Ok. Não tem mais ninguém, não. Maravilha. Ok. Então, finalmente. O artefato do forte. Maravilha. Tá. Vamos botar ele em uma criogenia de novo? Alguma forma rápida de ser essa caverna? Eu acho que não. Vamos botar esse bicho na criogenia de novo e vamos... Você fica aí, velho. Ok. Peguei. Tá. Pois bem. Hora de voltar. Por enquanto, eu não vou pegar o... O terror. Vamos deixar ele aí. Guardadinho. Que o caminho de volta vai ser meio tortuoso. Primeiro que eu nem lembro como é que eu cheguei aqui direito. Mas vamos lá. Mas sim, uma boa ideia. Trazer calanga pra cá. Foi uma boa ideia. E a gente vai ter a vantagem justamente de poder escalar as paredes, né? Ou seja, qualquer criatura que tentar atacar a gente, a gente vai conseguir evadir com essa técnica. Acho que encontrei a saída. Pelo menos acho que a gente entrou pro outro lugar apertadinho mesmo. Essa caverna foi difícil, viu, bicho? Essa caverna foi muito difícil. Mas bem. Aqui é a saída? Deve ser. Tá tudo escuro. Ali. Jorge ali. Massa! Conseguimos. Bom, pessoal. Muito difícil, tá? Uma das cavernas mais difíceis que eu já enfrentei. Principalmente porque ela não tem muito espaço pra gente conseguir levar o nosso esquadrão ideal de combate, né? Muita criatura que... Muita criatura que desmonta a gente. Que é uma coisa extremamente ruim. Mas... Conseguimos. Então, pessoal. Essa é a última caverna. Próximo episódio. Nós vamos ativar o último dos pilares. O último dos beacons. Pra gente poder, quem sabe, finalmente conseguir sair dessa linha. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio de Como Sobreviver em Olho à Deserta com Flávio Grius. Espero você neste mesmo horário, neste mesmo canal. Fui. 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 Fui.